Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje trouxe uma sugestão de vinho para vocês. Trouxe também um prato fácil, prático, para você que gosta de ter um momento a dois com seu marido, com seu namorado. Para você que quer fazer um jantar especial, sem gastar muito, sem tomar muito tempo. Então fique ligadinho até o final do vídeo. Vou trazer também para vocês aqui nesse vídeo uma sugestão de mesa posta, para quem é apaixonado por mesa posta, assim como eu. E também que adora tomar um vinho aí. Para quem já está me acompanhando desde que eu comecei o canal aqui, sabe que eu adoro vinho, que eu sou apaixonada por vinho. E é complicado, né, gente? A gente quer tomar vinho direto, porque vinho é mais caro, todo vinho bom é mais caro. Mas eu vou tentar trazer para vocês aqui dicas de vinhos bons, com preços acessíveis. E espero muito, muito que vocês gostem. E a minha sugestão de vinho para hoje é esse Cabernet Sauvignon da Conchutoro. Para quem não sabe, a Conchutoro é uma marca muito admirada no mundo todo. Você consegue encontrar vinhos da Conchutoro hoje em vários supermercados, em adegas, em adegas online também você consegue encontrar. Tem preço, gente, os vinhos da Conchutoro tem preços muito acessíveis, tem vinhos para todos os bolsos, eu digo assim. Essa garrafa aqui não saiu, não foi muito cara. Eu paguei R$36,00 nessa garrafa. Ou seja, é um valor muito barato para uma garrafa de vinho, considerado bom. Eu gosto muito da Conchutoro. Ele é um produtor chileno. E os chilenos, eles têm uma especialidade de produzir excelentes vinhos de uva Cabernet Sauvignon e Carmeneri. Então, a maioria das vezes que eu estou com vontade de tomar um vinho Cabernet Sauvignon ou Carmeneri, eu sempre dou preferência para os vinhos chilenos, né? Eles têm uma fama muito boa aí de produzir vinhos com essas castas. Porém, essa uva, gente, tanto a Carmeneri quanto a Cabernet Sauvignon, não são uvas chilenas. São uvas francesas, porém desenvolveu melhor no Chile, por conta do solo, do clima. E aí, essa é a minha sugestão de vinho para hoje. E vou trazer também, e vou compartilhar com vocês aqui também, esse abridor que, gente, é muito bom e muito prático. Para quem não gosta de abrir vinho, né, que não gosta, que tem uma certa dificuldade em abrir o vinho com aquele saca-rolha, minha sugestão é esse abridor hoje, esse abridor elétrico. Ele é a pilha, e eu estou gostando muito. Ele tem um preço mais elevado do que os demais, mas vale muito a pena o investimento. Se não quebrar, né, se você não deixar cair e não quebrar, você tem um abridor aí para o resto da vida. Ou seja, eu paguei nesse abridor aqui 110 reais, mas vale muito a pena. Outra coisa, eu escolhi esse cabernet sauvignon para hoje, porque na receita vai tomate. E vinhos com essa uva harmoniza muito bem com massas que vai com molho de tomate, que vai manjericão. Eu, particularmente, eu amo. Então, eu vou... essa é a minha sugestão para vocês hoje. Eu agora vou servir mais um pouco, gente, para ir tomando enquanto eu cozinho, né, que eu gosto e é bom que já ajude a esquentar, né, porque aqui está muito frio. E eu amo vinho no inverno. Para essa receita, o que nós vamos precisar? Queijo camembert, 120 gramas é o suficiente para duas pessoas. Macarrão farfale, aqui tem duas xícaras e meia de chá. Se você quiser uma medida exata, eu sempre utilizo uma xícara de chá para uma pessoa. Mas como nós somos fãs de macarrão aqui em casa, então eu sempre coloco mais meia xícara. Então, para o jantar, para duas pessoas, para duas xícaras e meia, atente bem. Aqui eu tenho meia cebola branca picada. E aqui eu tenho tomatinho cereja, a gosto. Eu utilizo aquelas caixinhas que a gente compra no supermercado, então eu estou colocando ela aqui toda. E se você quiser colocar manjericão também, você pode. Eu hoje não vou colocar, porque eu estou sempre colocando manjericão no macarrão. E como eu hoje vou utilizar o queijo camembert, eu prefiro sentir mais o queijo, porque o manjericão é mais forte e acaba se sobressaindo um pouco mais. E se você quiser utilizar, fica muito gostoso e harmoniza muito bem com esse vinho que eu sugeri para vocês. Aqui eu coloquei a água do macarrão para ferver. Assim que ela ferver, eu venho e despejo o macarrão. Para aquela quantidade de macarrão de duas xícaras e meia, eu utilizei aqui dois litros de água, que é para não correr o risco do macarrão grudar. E o tempo de cozimento do macarrão é o tempo da sua embalagem. Aqui a minha que eu estou utilizando é entre oito a dez minutos. Então, assim que a água começar a ferver, eu despejo o macarrão e deixo cozinhando por esse tempo, entre oito a dez minutos. Gente, enquanto a água do macarrão ferve, eu vou montar a nossa mesa. Eu prefiro deixar o macarrão cozinhar para depois fazer o molho, porque o molho é muito fácil, é muito simples de fazer. Não leva tempo, então eu prefiro fazer dessa forma. Enquanto isso, eu vou montar a nossa mesa. Eu não vou fazer nenhuma decoração temática, específica, romântica, mas vou montar uma mesa posta aqui para vocês se inspirarem. Eu até pensei em fazer hoje essa receita na minha cozinha externa aqui, porém está tanto frio. O frio aqui está tão grande que o Dart não animou e eu também não. E também teria que acender o fogão à lenha. Ia ficar até mais gostoso a receita no fogão à lenha, porém eu sou um fracasso. Para fazer a lenha pegar fogo. E Dart hoje não animou muito, então resolvi fazer aqui na cozinha hoje. Mas se você quiser uma decoração mais romântica, mais aconchegante, você pode usar uma cortina de LED, você pode abusar dos tons vermelhos, pode usar na sala, ao invés de fazer na sala de jantar, fazer na sua sala de estar. que fica muito legal. Então para hoje vai ser só um jantar simples, fácil, prático, mas que para a gente aqui é o momento que a gente tira. Então para nós é romântico e espero que vocês gostem. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Amamel, um mocinho para você, esposo da Jéssica Guimarães. Fala pessoal, boa noite. Fala pessoal, boa noite. Fala pessoal, boa noite. E a nossa mesa ficou pronta. Eu hoje não utilizei a toalha de mesa. Eu hoje optei por utilizar esse jogo americano quadrado. Eu queria uma pegada mais rústica, porém clima ao mesmo tempo. Então não utilizei a toalha de mesa. Vou utilizar hoje o prato fundo, que é o prato ideal para comidas com molho, para sopas. O prato fundo é muito utilizado no inverno. Esse fundo dele aqui dá um conforto maior para podermos servir comidas mais líquidas, além de manter o alimento mais quente por mais tempo. Coloquei essa taça âmbar, que combina muito com o verde. E para harmonizar com ela, utilizei esses talheres de bambu da Lior, que eu acho eles maravilhosos, gente. Gosto muito deles. Para ser sincera, foi o primeiro talher que eu comprei fora o inox. Meu primeiro jogo depois do inox. Utilizei esse arranjo aqui também de flores brancas para harmonizar. E a taça para vinho de cristal. Coloquei aqui também essa petisqueira para servir como base aí para colocar o vinho. A hora que o prato estiver pronto, eu coloco a garrafa aqui. E esse ficou o resultado. E esse ficou o resultado. Agora a gente vai fazer o molho. Aqui agora eu vou regar com azeite. Eu gosto de bastante azeite. Mas eu coloco sempre no olho. Agora eu vou despejar a cebola. Vou deixar a cebola dourar. Gente, esqueci de comentar com vocês. Que é bom colocar um pouquinho de sal no macarrão quando você for fazer, tá bom? Agora eu vou colocar uma colher de sobremesa de pasta de alho. A gente não consegue cozinhar com alho picadinho. Colocar uma colher de sobremesa e eu vou deixar ceitar aqui um pouco. Nossa, o cheiro aqui tá muito bom. Cebola e alho é uma combinação perfeita. Dourou, agora vem com tomate. Agora eu vou colocar o queijo pra derreter um pouco. Agora eu vou tampar, gente, com fogo baixo pro queijo derreter mais rápido. O queijo pra derreter um pouco. O queijo pra derreter um pouco. Gente, imagine a delícia que ficou esse macarrão. Ficou muito gostoso. Eu particularmente amo esse macarrão. Se você quiser utilizar o brie ao invés do camembert, você pode também. E quando eu fui colocar o macarrão pra cozinhar, eu esqueci de colocar sal. E eu deixei pra temperar no final. Se você esquecer aí de colocar o sal assim como eu esqueci, você pode temperar também no final que fica a mesma coisa. Então eu senti necessidade de colocar um pouquinho de sal. Mesmo tendo colocado a pasta de alho, eu coloquei o sal no finalzinho. Ficou muito gostoso. Harmoniza muito bem com o vinho tinto, né? Com essa uva aí que eu sugeri pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Que sirva aí de inspiração pra vocês. Se vocês fizerem, volte aqui nos comentários e me conte qual foi a sua experiência. Se você gostou ou não. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho